E você acredita que tem perigo mesmo de ter uma terceira guerra mundial vindo aí ou não? Cara, cada dia esse negócio fica mais complicado, né? Só assim, eu tenho... Hoje teve um ataque aéreo maior de todos, né? Então, eles estão... O Putin tá cada dia, mas aquele dia que a gente teve lá, a gente falou disso, né? E de lá pra cá teve, ele fez aquela... Piorou, né? Piorou, piorou pra caramba. Piorou pra caramba. Ele, no último comício dele aí, quando completou um ano, ele tirou a Rússia. Não precisa mais avisar dos testes, né? Ou seja, isso dá, vamos dizer assim, liberdade pra qualquer país também e não precisa avisar. Entendeu? E aí, Brasil? E aí? O Brasil não tem, né, cara? Tá na hora de começar, né, galera? Olha, eu vou te falar... Mas quando você... Vamos dizer assim, hipoteticamente, tem uma guerra dessa, como é que o rumo seria mais ou menos? A Rússia tacaria uma bomba nuclear em algum lugar e aí outra pessoa tacaria na Rússia uma bomba nuclear? E aí a China, aliada da Rússia, jogaria uma outra bomba nuclear em quem ajudou? Isso nos sonhos, né, Ben? Não. No sonho ou no pesadelo, né? Cara, na verdade, a gente nem sabe essa dinâmica, né? A gente não tem nem ideia. A princípio, né, não é uma guerra mundial ainda. Tá ali entre Rússia e Ucrânia e outros países, né? Meio que entra, não entra. Um vai lá e fala uma coisa, o outro fala outra. Ah, não, vamos tentar reunir. Ah, não, vamos fazer tal coisa. Por quê? Tá todo mundo meio que se segurando pra não se transformar num conflito em escala mundial. Tipo, deixa os dois ali, uma hora esses caras vão se resolver. O problema é que não resolve. O que pode... Na verdade, eu, inclusive, achei que ia terminar mais rápido, mas tá durando bastante, né? É, eu também achei que já ia ter... Alguma coisa ia ter acontecido tanto pra pior quanto pra melhor. Mas tá ali, né, meio que alongando, alongando, né? Agora, essa dinâmica aí, tem o pessoal que estuda isso, cara. Tem vários cenários, entendeu? Vários. Tipo, a Rússia pode mandar a bomba atômica só ali na Ucrânia, entendeu? E aí ninguém entra com medo, tal, não sei o quê, e acabou. Tipo, ganhou a guerra e fim de papo, entendeu? Pô, ninguém ia falar nada se eles não são uma bomba atômica. Mas será que ia bater de frente? Porque a Rússia, cara, ela é que tem a maior quantidade de ogivas nucleares no mundo. Então, você pode até falar, mas você bater de frente com um país desse é complicado, entendeu? Não é fácil. E eles têm já, saiu até num programa de televisão russo isso aí, o tempo que os mísseis deles levariam pra chegar em Londres, Paris e Berlim, entendeu? Que é questão de poucos minutos. Poucos minutos, né? Poucos minutos, entendeu? Então, assim, fica aquele negócio, né? Então, assim, tem vários cenários, né, cara? Pode ser que entre um país ali, vai que respinga uma gotinha de coisa na Polônia, por exemplo. Entrou na Polônia, você colocou a OTAN na guerra. Aí já começa a virar a escala mundial, entendeu? Então, assim, eu acho que tem, a última vez que eu vi um cara mostrando, tem tipo uns cinco, seis cenários possíveis pra tudo isso aí se desenhar, esse cenário todo. A gente não sabe, essa dinâmica aí é um grande, por isso que a gente fica com medo, né? O espaço, faz alguma diferença o controle do espaço? Claro. É pra guerra? Os satélites maiores, mais caros hoje que Estados Unidos, Rússia, lançam, cara, são pra quê? Pra isso. Mas pra quê, exatamente? Só pra analisar a área? Pra analisar nada. Os Estados Unidos tem satélites da família que a gente chama... Tem um departamento dos Estados Unidos que chama National Reconnaissance Office. São satélites que a gente não sabe como eles são, mas muito provavelmente são parecidos com o telescópio espacial Hubble. São telescópios espaciais. Ele é ali, né? Esse que é o James Webb. Ah, não, o James Webb. Mas tem uns que são grandes, igual o Hubble. Ah. E aí o que ele fica fazendo? Por exemplo, ele tem sensor que qualquer movimentação de míssel... Vamos supor que a Rússia vai lançar um míssel balístico lá, um ICBM em direção a Berlim. Esse míssel, ele vai sair de algum lugar. Qualquer... Pra ele sair, ele vai soltar uma assinatura, uma radiação XYZ lá. Esse satélite pega imediatamente e já avisa imediatamente o que tá acontecendo. Então, esses satélites estão aí... O que a gente... Muitos dizem que tem, a gente não pode afirmar, é que além de observar, eles teriam também armas para intervir, entendeu? Porque na década de 80, teve um famoso programa... Tinha um satélite que mandava um raio e causava um terremoto, lembra? Então, isso aí... Um terremoto, não um maremoto, um terremoto. Mas por que teve isso aí? Porque na década de 80, o Ronald Reagan criou um programa chamado Guerra nas Estrelas. É, eu lembro. Isso aí. Grande filme. Que era... Isso mesmo. Que era justamente isso. Esses grandes satélites, eles estão lá até hoje e ficam vigiando. E será que eles têm capacidade de destruir? Tem gente que diz que sim. Tem gente que diz que não. A gente não pode afirmar. Porque quando esse satélite é lançado, existe um contrato com a empresa que vai lançar, que é o seguinte. O foguete partiu. Na hora que abre a coifa para sair o satélite, corta a transmissão. Antes de abrir. Você não sabe como que é, não tem ideia. Pode fazer isso? Pode. A gente faz transmissão desses lançamentos e, assim, eles encerram literalmente a transmissão. Eles mostram o lançando. O pessoal fala, mas como que é um satélite secreto se vocês estão mostrando o lançamento? Eles mostram a parte do lançamento. A gente vê o lançamento, mas a gente não vê a carga. É, então não sabe como que é, não sabe para qual órbita vai. Olha, que doideira, hein? E está tudo aí. A China lança vários por semana. A Rússia lança vários também. Os Estados Unidos lança vários também. Então, esses caras estão, eles estão um de olho no outro, entendeu? O espaço da maior lixeira já, com tantos satélites que são lançados o tempo inteiro. Tanto que ontem a estação espacial teve que manobrar, viu? Ela teve que manobrar porque teve o risco de colisão com um aí que estava meio cambaleante. Já está quase no nível de lixo espacial já criando na atmosfera ali. É que tem a questão do que é lixo espacial, que é o quê? São os satélites, os detritos que não têm funcionalidade nenhuma. E tem os que são operacionais e não são considerados lixo espacial. Se eu acho um negócio desse... É seu. Mas quanto vale? Vale uma grana? Vale nada. Eu acho que aqui no Brasil, não. Pelo que eu vi, você devolve para o dono, porque caiu recentemente... Você devolve se você quiser, né? Ou você põe na sua casa. Não, a questão governamental, a lei que tem nossa, entendeu? Tanto que foi encontrado, eu acho que era de um Falcon, e tentaram... Porque chega a polícia, chega não sei o quê, para saber o que é. Tentaram entrar em contato com a empresa, entendeu? Aí, tipo, a empresa, ah, não quero, pronto, é teu. A empresa vai querer o quê? Entendeu? Põe na sua casa, transforme em churrasqueira. Churrasqueira lindona, com a coifa do Falcon. Mas existe essa lei aqui.